Marco é isso aí? Hoje sim pai, hoje vamos entrevistar o Marco, a galera vai conhecer um pouco do Marco, o personagem do Marco aí, que a galera curtiu muito nessa, estamos juntando as moedas aqui para botar no estacionamento, a galera curtiu muito o Marco aí na temporada Amiga é Série, então a gente vai lá conhecer o Marco, fazer umas perguntinhas, resenhar com ele para a galera conhecer melhor aquela figura. E aí Didi, papai, beleza? Beleza, tem muita né? Beleza, tem muita né? Então é, transbordaram, estão trabalhando bastante aí, vai sair muita coisa legal e aproveitar já, falar nesse vídeo aqui, vai sair o, a galera vai falar, quero ver o Paulinho jogando, o Mini, o Didi, vai sair um mini torneio entre nós, eu, o Didi, o Paulinho e o Mini. Uma Copa Resenha, uma Copa Resenha, o que é isso que aconteceu? Para nós fazer um mini torneio entre nós aí, então vai sair no canal para vocês, não, vocês sabem que eu tenho habilidade né? É, eu ganhando, vocês acompanham o canal há tempos e vocês sabem que eu já levantei dois troféus de desafio, né? É troféus? É troféus ou é troféus? Troféus é o troféus. Troféus é o troféus. Um andarzinho né? Dá pra não assistir a pontua né? Vai, Didi? Vai. Vai. O vídeo não vai tá no vídeo hoje, mas o Paulinho vai ter um vídeo só, eu divido a galera pra ver o vídeo. Eu espero que eu tô com o Didi também, mas a resenha é nossa. E além do desafio aí, né? Desafio, eu vou cartear, né? Cartear, boa entrevista né pai? Mas só as perguntas europeias lá. Você não vai responder. Falei Wilco, pai. Falei Didi. Nice. Fala pai. Falei pai. Falei pai. Então, interessante que a galera deixe nos comentários aí pra estar gostando desse tipo de conteúdo, né? Trazer um pouco mais dos bastidores aí, de um pouco que a gente faz, né? Ah, isso aí pai. Não, agora vai voltar logo, logo a segunda temporada da Amiga é Série. Mas pra alimentar o canal, a gente não vai deixar o canal parado, né? Então a gente vai trazer essa entrevista agora com o Marco, vai ter entrevista com o professor, o Didio Mini, toda a galera que faz parte aí da equipe do Boleiro. E também vai ter o desafio aí, né? Com o Paulinho, o Didio Mini, pra também tá trazendo resenha pro canal aí, pra tá alimentando o canal, pra não deixar vocês sem conteúdo, né? E depois, aí vai vir a segunda temporada da Amiga é Série, que aí vai vir com tudo papai. Tá bem legal, a gente já tá finalizando algumas coisas pra iniciar a gravação. A gente apresenta pra galera aí, né? Pra galera ficar certo. É isso aí, sou o Will. O que que tu faz aí no canal, papai? Eu faço a parte do marketing, a parte da criação, o design. É, tudo que vocês veem no canal aí, as capas dos vídeos, a capa do canal, também as coisas aí de tags, os títulos, o Will, é tudo nessa parte aí com ele. É a parte mais estratégica dentro do canal e agora também na parte da Amiga é Série, a gente tá trabalhando na produção, né? Que é uma coisa muito interessante, é uma parte bem interessante que eu gosto. Tô aprendendo também com o pessoal aqui, o bolheiro já tem bastante experiência aí, mas tá bem legal. O Will também é o cara das montagens do Instagram, né? É. A galera que vê aquelas fotos no Instagram, aquela resenha, tudo o Will que faz. Então agora a gente tá chegando na casa do Marco, Marco que é o Diogo, né? Vocês vão conhecer aí a pessoa atrás do Marco, que é um trabalho sensacional. Eu, particularmente, sou muito fã do Marco e ele agregou muito aí nessa segunda parte da Amiga é Série pós pandemia aí, né? A gente teve que dar uma pausa e depois voltou, agora a gente concluiu a primeira temporada e o Marco aí veio pra não só integrar como personagem, mas também pra equipe, né? O Diogo é um cara que faz um trabalho muito bom com filmagem, fotografia, é um cara muito bom nessa área aí. É, parte de audiovisual e ele domina também, particularmente sou muito fã. Ele faz um trabalho fantástico e como o boleiro falou, agregou muito aí pra equipe. Pô, quero uma moedinha aí pra não levar multa? Ah, isso aqui, cara. Ó. Não tá funcionando ainda. Será? Vamos ver. Só pelo cafezinho, pãozinho integral, né? Olha aí. É? E o Nike, jogador? Vai, tá, mas não é, Marco? Tá, tá bom, né? E aí, Marco? Beleza. 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 Vamos passar. Beleza. Vamos passar. Beleza. Vamos passar. E aí, como é que temos? Tudo certo. Não, não. Olha qual é o andar, né, meu irmão? Depois os fãs vêm aí. Tá louco no meu Instagram. Tá difícil, ó, pessoal. Pô, o pessoal no meu Instagram aí fica me incomodando ali no meio das queridas ali. Eu tenho que ficar respondendo os moleque ali. Papai, tem bastante perguntas pra ti aí, hein? Sério? É bom. Ah, entrevista com o Marco, rapaz. Entrevista com o Marco aí, pessoal. É, papai. Um mais pedido aí. Tem que ajeitar o bigode aqui, então. Aí, ó. Vai sair bem na foto, né? Claro, claro. A gente tem uma camiseta diferente hoje, viu? Ah, realmente. É, é. Ah, você tá louco. Só uma taxa. Vai, não repara a bagunça, né? Ô, Marco. O pessoal aí é muito teu fã, né? Sério, meu irmão? Pô, o pessoal enlouqueceu, né, cara? Eu não sabia, meu irmão. Ah, olha que legal isso aí, hein? O pessoal pedindo esse maniator de verdade aí. Não, meu irmão. Eu sou o Marco mesmo, né? Maniator de verdade. Ah, é o cara dos negócios, né? Ah, eu tenho meus negócios. Tenho meus lances, né, cara? Tenho meus lances. Com tudo que eu conquistei aí, né, Marco? Tudo certinho, né? Sem muita treta. Não, não. Com dois todos também, tudo certinho, né? Não, não. Com dois todos, tudo tranquilo, né? Não, o pessoal tava preocupado com a máfia mexicana. Ah, meu irmão. Não, isso aí é só história do povo. Conta isso aí. Só, mano. Então eu vim fazer essa entrevista contigo aí, né, Marco? Papo descontraído aí, né, cara? Tranquilinho, né? Como é que tá o assédio? Ah, o assédio tá complicado, né, meu irmão? Ah, tá louco, meu irmão. O Instagram não para. Não para. Ah, toda hora os caras ficam mandando mensagem ali e WhatsApp, função, querendo... Ah, tá louco. Pode incomodar. E outra, vai sair o Instagram novo do Marco, né? Ah, a gente tá pensando em fazer aí. Agora eu quero virar digital influência. Ah, digital influência. É, que eu sou da moda também, né? Daí eu quero mostrar uns looks lá, quero mostrar também uns... Não, essa camiseta é nova, né, Marco? Essa aqui é nova agora. É nova, né? É nova. Sim. Eu gosto muito dos tons... Como é que se diz? Terraz, acho que é o nome. Que é marrom. Marrom, amarelo. Sim, sim. Só que agora eu tô indo para outros tons também. Verde, azul. Sim. Tem um cara um pouco mais colorido, né? Hoje em dia tá precisando, né? Não, tá precisando. Ah, vai ser legal, meu. No Instagram. É que tu não entende de moda, né, Bruno? Não entende de futebol, né, cara? Não, é. Futebol. Bola no pé. Aí é comigo mesmo, né, Caio? Ah, isso aí, né? Bom, tu sabe que eu jogo muita bola, né, cara? Marco, uma coisa que o público feminino quer saber... Tu tá solteiro, cara? Se eu tô solteiro? Ah, cara. Eu até tô, mas eu tenho amor já. Ah, já tá com o coração resolvido. Eu tenho a Islany. Islany? É, a Islany. A Islany, eu sou apaixonado por uma mulher aí. Eu até tô com uns rolos aí que eu tenho que resolver aí também, hein, que eu tô devendo umas grana pra um cara aí. Ah, mas enfim, isso aí não é papo agora não. Mas, a Islany tem, tem... Vai voltar então. Cara, essa... Pra mim eu não sei, né, meu irmão? Maravilha. 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 Parece aí que o confidencial faltou, pô. Eu falo que eu falo da verdade. Eu colo quei a sua um pouco da... Mas quem quiser ver aí, ó. Olha a série do um quarto lá. Ah, Mar... Boa, né? Fala, tu tem uma série no Instagram aí também, né? Divulga aí para as tratatelas aí. Ah, no Instagram é um quarto. Instagram é um quarto. Tá aqui na tela, ó. É, isso aí. É, tem a série... Marcos. Marcos. É, você que colocaram errado, né? Meu nome é Marcos. Ah, é Marcos. Aí ficou, aí todo mundo enxerga de Marcos. Mas é Marco. Marco. É, é... Marco. Marcô, sem S Marcos era meu pai Ah, Marcos era seu pai Ah, ele ficou o Marco Marcou Que nem Marco de porta, só que Marco Ah, tá Ah, é É fácil, os caras com brinco Marcos, cada vez, né, meu irmão Ah Uma produção nessa Tá engraçado, né Eu sou uma vida inteira com isso aí, meu irmão Ah, vou mandar outro, pô Marcou, entendeu Ô, Marcos, aí tu começou essa tua carreira Nas atuações, aparecendo nas redes sociais Desde a primeira aparição Foi sucesso, né Ah, tá louco, né, meu irmão Eu tava envolvido no Strambik, né Ah, daí eu precisei descolar um Play 2 ali pro Diogo Que ele queria comprar, na época, né, baratinho Daqui a pouco o Diogo tá chegando Daí nós vamos entrevistar o Diogo aí pra você conhecer Ah, mas não vale a pena Achei que era comigo, né, a exclusividade Comigo aqui, né, meu irmão O exclusivo é tu, eu, o participante Ah, já não gostei Só uma pontinha pro cara aí Beleza, beleza Enfim, né, consegui um Play 2 pra ele Consegui um Play 2 Consegui um Play 2, um jogo pirata lá também E aí a gente começou a ficar amigo, né Daí ele disse que eu tinha um jeito engraçado Que eu ia dar bom aí nos vídeos E aí bombou Cara, bombou não, né, aquele canal não vai pra frente Tem que estar no YouTube, tem que estar nos outros canais Só ficar no Instagram, ficar só reclamando Não, acho que eu te falei, Marcos Tem que criar um TikTok agora, né Não, não, eu vou sair da... Ah, TikTok? Você sabe dançar, Marcos? Ah, sei, né, meu irmão Marcos, tem molejo Ô, Marcos, e agora nessa... Essa quarentena, né Como é que foi a quarentena do Marco aí? Ah, foi uma orgada, né, meu irmão Foi minha vida, né Eu gosto de levar a vida leve, né Sei fazer muito esforço Fazer dinheiro fácil, né Porque eu não gosto de me incomodar Não gosto de forcejar, né Comigo, não Mas a quarentena e depois a quarentena Tá igual A diferença é que a gente usa a máscara agora Não, teve prejuízo pra ti, Marcos Não, não, só lucro Não, porque assim, ó, meu irmão Tu tem que ser criativo, entendeu É economia criativa que chama Tu tem que, ó Tu tem que evoluir, entendeu Economia criativa É, porque, ó As adversidades estão aí, né, meu irmão E ainda mais quem trabalha com motreta, né Bah Quando tu faz certo Já dá chance de dar errado Então quando tu faz errado, meu irmão Ah, é certo Vai dar errado Então O mercado só vai, né Só vai É o mais criativo que tem É, é isso aí Marcos, e outra coisa aí O Fusca O Fusca, tá ali Tem umas peças ali depois Pode te mostrar aí, ó Ah, tá desmontado? Ah, meu irmão Tá só dando break isso aí Depois a gente pode ir lá pra mostrar também Falar um pouco do Fusca Não, vamos mostrar o Fusca, né Já rolou alguma coisa dentro do Fusca e tal É muito pequeno, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Mas o que tu quer saber da minha vida, meu irmão Ah, eu até muito mamado, é louco, meu irmão Se eu fosse esses cargarinhos aí Mas não sou, né, cara Eu sou um cara de homem, né Só Você é um cara fiel, né Ela nem tá comigo, né Não, não, não Não, não Marco Marco se emociona Marco E tu gosta de futebol, cara? Meu irmão Eu gosto Eu gosto do dinheiro E no futebol dá dinheiro, né Meu irmão Eu não entendo direito as regras Algumas coisas eu não entendo Outras outras não Mas tô ali pelo Fusca, entendeu Sinceramente é isso aí É, onde tem dinheiro eu tô É, no futebol eu entendo o negócio, entendeu Eu não entendo do esporte isso aí Ah, não, eu sou meio manco mesmo Isso aí não entendo não Ô, Marco E a galera curtiu muito a tua junção Dentro da série com o Paulinho Ah, o Paulinho Marco e Paulinho Balaca Ah, ali foi um sucesso, né Ah, tá bom Esse aí é de longa data, né Ah, muito atestado conseguir o Paulinho É malandro desde sempre, né Não, é que ele ali gosta do Miguel, né Ah, que ele sabendo queimar a história do Paulinho Sim Tem uma festa lá no time lá que deu um rolo O professor pegou a mulher do presidente Iiii Bah, professora Bah, tá louco É, agora por isso que o professor tá nesse lado mais sentimental Tá lá das frases, né Ah, isso Pra sentido Isso aí tem a ver então Isso Ah, é isso Tu vê como é que as coisas vão ligando, né O professor sempre foi um cara sério Um cara correto Aí ele teve um pequeno deslize com a Shirley Ah A Shirley é do presidente Do presidente Tá Aí o professor acabou se envolvendo Acabou se apaixonando Aí deu toda uma treta, né Hoje o professor tá nesse lance das frases e tal Um pouco mais sentimental Que ele teve essa passagem meio conturbada com a Shirley Ah, tocou o coração, né Tocou Ela mexe o coração dele Mas o professor foi um cara correto É mulher casada aí, né É complicado, isso aí tá louco, meu irmão Diz que o maior índice de morte aí é mexer com mulher casada Isso aí é um perigo Não dá pra fazer isso aí não Ah, é verdade? Sim, tá louco Tu não vê os noticiários, as revistas aí, tu não vê nada, os jornal Tu nunca se envolveu com um mulher casada? Não, não Eu te digo, meu irmão Eu tenho uma mulher e nem comigo tá Não, mas vamos mudar Se tu tem que tá Ah, o cara só vem pra essa, meu irmão Tu quer viver chorar hoje, né Aqui o confidencial do Fausto Torres aqui agora Não, não, não É Tu se emociona fácil, né Sabe que o que tu lança mais? Porque tu é um cara que tá apaixonado Tu tem que só... É, Gislaine? Tu quer chegar aonde, Bonito? Não, não Ela vai tá vendo, cara Criar um silmezinho nela Entendeu? Faz um charme, joga um charme pra galera ali Mas só tem homem me assistindo, Bonito? Não, um público feminino aí, ó Tem mesmo? Então eu quero comentário, hein Ah, eu quero comentário Aí, ó os comentários Eu vou seduzir Eu vou seduzir, ó Seduzir, mano Peito cabeludo, cruz no meio, ó Tem um cara bom Um cara de procedência Entendeu? É isso aí, cara É isso aí que o professor tá precisando, né Os caras Os caras com personalidade É isso aí E pros caras, fica ligado no Instagram do Marco Ligar O foda pra escrever mensagem aqui, ó Complicado, ó Ó G-H-I Oi 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 É Aí tu apanha Tu apanha três dias pra mandar mensagem E outra As mensagens só pode É uma tweetada que chama, né É só 150HT Aí eu não consigo me desenvolver Isso aí eu digo Porque celular pra ligar, né, meu irmão Então não me incomoda É, sério Porque esse negócio sagrado Isso aí vicia, meu Isso aí tem que ir devagar nessas coisas Eu tenho outro Eu sou muito gamer também Gamer? Ah, tá louco Isso aí pra fazer os tretos É muito boa, meu irmão Porque daí eu falo com os caras E a polícia não me pega, né Aí eu tô lá jogando CSzinho Ah, meu irmão, ó Passa um malote lá amanhã Tá hora, ó Ah, tudo esquemate Claro Meu irmão É Free Fire Fica um Não, tu é um cara de Ligeiro, né, meu irmão Fica aí os toques, né Não vou falar tudo Senão os caras nem pegam Não, não, não Tá certo, Marcos Então, rapaziada Aqui um pouquinho do Marco Não vamos falar tudo, né, Marco Não pode falar tudo, né Não, não, pode entregar, né Pode entregar tudo, né Mas, ó O Marco vai estar na segunda temporada Da Liga Série Vai sair o Instagram do Marco Vai, vai Vamos preparar ali, hein TikTok com as dancinhas Ah, daí eu já não sei Mas assim, ó Pode pagodes no TikTok? Pode, pode Ah, então a gente vai pensar nisso aí Ó, sucesso Vamos mostrar uns passinhos lá É, sucesso Então a galera conheceu Um pouco do Marco aí Logo, logo a gente vai estar divulgando As redes sociais oficiais do Marco, né Do Marco, do Marco É, pra segunda temporada Pô, mas eu vi que tu tava postando Esse negócio de rede social Não dá pra ir confiar muito Não, meu irmão Porque eu vi que tu tava ali Falando um negócio de malhar Coisa arada Não, meu, eu tô malhando Tu tá malhando o que, meu irmão? Que cara de pau, meu irmão Agora segunda temporada Eu vou voltar, fininho, né Fininho Tá, vai ser quando essa segunda temporada, então? Não, vai ser logo Pô, eu falei, a galera tá bem ansiosa Tranquilo, vai ser logo Ah, sim Vai ser logo Assim que eu emagrecer vai ser a segunda temporada Mas eu vou esperar sentado, então, velho Não dá Segunda temporada só quando o mulher emagrecer, então Ferrou Ô, Marco Vai ser um cafezinho aí, tá com fome aí, produção? Com fome? Cafezinho? Pãozinho integral Trontal de regime, meu irmão Ah, tá louco Vamos lá ver o Fuca lá Não, mas tá um pão integral, meu Marco Vamos lá que eu te mostrar o caramba lá, meu irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver o Fuca do Marco Então, Marco Tá aí o Fuca Não vai sentar aí, né, meu irmão Vai me amassar lá, tá aí Não, 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 não Pode deixar a vovô É abacate? Veio de abacate, né Veio de hippie o nome Hippie? Veio de hippie Que isso, mano Vem cá que eu vou te apresentar o caramba Vai aí, vai aí, vai aí Modelo 74 Último aí, ó Último modelo das rodas 5 furas, hein Isso aí, ó É classe, meu irmão Esse é classe Tu riu, hein Esse é do Diogo Eu tenho um corcel, né O corcel tá no mecânico Daí o Diogo me empresta o caramba dele aí de vez em quando pra dar as voltas Ah, tem um corcel? Tem um corcel, tem um corcel branquinho Eu dei do meu coroa Vai passar aí Quebraram vidro ali, ó Do rapaz Vá, que brete Vai ser, motor 1300 Diogo já foi pro Uruguai duas vezes com ele Fez o litoral do Uruguai De uma vez até um documentário aí, concorreu num festival aí, não sei o que É? Uhou É isso aí, ó Tá aberto Ô Marco, esse aí do original dele é dois retrovisores ou um? Foi? É dois ou um retrovisores? Escondei a bagunça aqui Na real é só um, meu irmão Na real é só um Desse lado aqui tem pra bonito só Mas no original não tem Mas se tu me dá, você é na mão Olha aí, hein Que é isso aí, Marco O Fulcão cheio de história então Ah tá louco, é 74 né Eu nasci e ele já tava, sei lá, já tava rodando há 20 anos Prefere o Fusca ou o Corcel? Ah não, eu gosto do Corcel, meu irmão Eu gosto do Corcel É que o Corcel tem as linhas mais retinhas assim, ó Mais fininho Combina comigo, né? O Fulcão combina contigo na real Bom, Marco A galera mandou umas perguntas aqui pra ti no Instagram, hein? Boa Ai, tem que ler o pessoal, tem que ler o nome do pessoal pra dar uma moral ao pessoal, né? Tá, beleza Aqui, ó Quer ler aí? Vou ler Olha aí, Marco Oficial Baiano Oficial Baiano Oficial Baiano E esse bigode aí, vai tirar quando? Mas não sabe pra Porciúncula do Rio de Janeiro, meu irmão É, mas é do Rio de Janeiro ou é da Bahia? Porciúncula RJ O RJ Ele é oficial baiano Ele é oficial baiano Ele é oficial baiano, é boa pergunta Ele tá perdido, meu irmão Ele tá perdido Um abraço pro pessoal da Bahia e do Rio de Janeiro, né? E o pessoal de Porciúncula Quem nasce em Porciúncula é o quê? Porciúncula 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 Mas ela adora, né? Queria ter esse bigodinho, diz o Iago Palmeiras Aqui, 0.1 Ah, meu irmão Olha aí, pra quê que eu vou tirar se os caras querem ter? Ah Olha Ele sabe que eu sou o maior fã dele, diz a Neiva Vermelho Eu achei que era Neiva Ah, Neiva Neiva combina com o Marco, né? Neiva? Neiva, Marco Não, nome de velho é Neiva, não Não? Ah Se tiver alguma Neiva aí, tá sem chance com o Marco Não, não, não Se tiver alguma Neiva de, sei lá, 22 anos, deixa o comentário, né? Porque eu nunca vi Nunca vi Neiva de 22 anos Tá louco Tô falando sério? Mas tá louco, meu irmão Tô certo ou tô com razão? Tá certo Tá certo Então Vamos lá Próxima pergunta TaylorVaz10 Diz que o Peixe tem mais história que Paulinho Balaca, a verdade? Ah, não sei, meu irmão Porque aquele lá carrega, hein Aquele lá carrega Tem mais história que esse Fuca aqui e o Boleiro juntos, se não me dá Aquele lá Meu irmão Logo vai ter um vídeo só com o Paulinho aí, ó Vamos ter que fazer uma série só do Paulinho Ah, esse aí Esse merece, esse merece Esse merece Um troço, olha aí Aqui, ó O11XXL7 Pra que esses nomes, então? Pra que código, meu irmão? Ah, tá louco Já tem no RG ali pra facilitar, meu irmão Pra não botar número e coisa, não Os caras vão dificultar, né? Ah, tá louco Acho que é pra ninguém hackear, né? Pode ser, meu irmão Ah Como conhecer o Boleiro Ah, meu irmão Nos migué da vida, né, cara Ah, tá louco Ele tava precisando do empresário Eu tava precisando fazer uns pila fácil aí, né? Não consegui Mas não Mas viramos amigo, né? Não, não Mas ainda vai vir, vai vir Tem umas coisas negatilhadas aí, né? Do Boleiro do Marco aí Ó, falando do Paulinho de novo, ó Marco Pé maior, a barriga do Boleiro ou Miguel do Paulinho? Diz ali o Ophiops 99 Contrafatos não argumentos, né, meu irmão? Tá respondido Vamos ver a próxima pergunta Aqui, ó Pretende trocar de carro porque aquele fosquinha tá feio, hein? Pô Pera aí Alô? Não, não li, não O que que era, Marco? Tô procurando a graça Ah, uma banha, meu irmão Ah, tá louco Pô, respeita Isso é clássico, meu irmão É clássico, não é velho É clássico Ó, chega pro Boleiro de Chá Chega, chega Ah, tá louco, né, Marco? Ah, tá bom Os caras também, né, Marco? Tanto da minha paciência aí Ah, aqui ó, Marco Esse aqui eu acho que é interessante, ó Só pra encerrar O cara quer saber aí, os caras Anderson PS05 Marco, você fala mexicano mesmo ou não? Meu irmão, mexicano nem existe Eu falo espanhol Tá louco, ó Tá me incomoda Ah, esse cara é brincadeira, né, Marco? Tá, obrigado por ter Aquela visita, né? Não, não Eu que cheguei Eu devo ter recepcionado aí na Na sua casa aí É, né, Marco? O jogo já deve ter chegado aí Você troca como ele ia pegar isso Depois nós vamos fazer uma resenha com ele aí, né? Eu sei que tem um cara de muito compromisso, né? É, tem que fazer uns corre aí agora, né? Ah, esse Covid aí tá atrasando as coisas Mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, né? Foi um cara de negócio Contigo não tem problema, né, Marco? Nunca, meu irmão Não dá, não dá Então deixa um salve pra galera Deixa pra galera se inscrever no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal aí Deixa o joinha Deixa o joinha também Deixa o joinha Deixa o joinha Deixa no comentário aí Se tu gostou Se tu gosta do Marco Quem tu gosta do Marco? Se tu quer ver mais? E ó, Instagram logo menos, hein? Ah, Instagram logo menos Então tá com o Marco aí Instagram do Marco Pra bombar Então, Marco, obrigado aí, valeu Feliz demais, só agregou Tá cheio de fãs Tá com milhares de fãs aí espalhados Não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro aí, Marco Sério mesmo? Vai, manda em comentários outras línguas aí Que eu quero saber também É, isso aí Então, valeu rapaziada Esse aí foi o grande Marco aí Que tá fazendo sucesso aí Na Amiga Série Junto com o Boleiro Ah, aguarde puxar um saco, né? Tá louco Fala rapaziada Então, estamos aqui com o Diogo Meu parceiro Diogo aí O criador do Marco, né? Também o cara do Instagram Um Quarto Já segue aí na tela o Instagram Um Quarto Que lá no Instagram do Um Quarto Além de ter vários trampos diferenciados Vários trampos legais A gente até veio falando no caminho, né? Que a gente é muito fã do teu trabalho, né? Ah, brigadão A questão do audiovisual Da visão que tu tem Questão de foto, edição É muito legal Então a galera acompanhar o Instagram Um Quarto Que lá também tem uma série do Marco, né? Tem, tem a série do Marco Muito legal Então um oi agora de cara limpa pra todo mundo aí A galera fica te perguntando se eu sou ator profissional, né? Isso, a galera fica te perguntando se eu sou ator profissional, né? Isso, a galera fica te perguntando se eu sou ator profissional, né? Pô, o Marco é ator profissional ou não? Então, eu crio o conteúdo já há sete anos com isso um quarto Foi quando o Instagram atualizou Porque ele só tinha foto antigamente E atualizou pra vídeos de 15 segundos Por isso um quarto Que é um quarto Ah, tá Desde então Eu tenho trabalhado a comédia E nessa Desde então, enfim, né? Explorado E o Marco nasceu há uns quatro anos atrás Com esquece de curtinhas também Eram coisas bem rápidas E ali foi amadurecendo Enfim, fui entendendo o personagem Como ele falava Como ele andava Como se expressava também Tanto que o Quem vai acompanhar aí a série do Marco ali Não chega às vezes nem fechar um minuto, né? Não, é episódios curtinhos 15, 20 segundos Tem até E só que é bem envolvente, né? Sim, porque ele tem toda uma experiência de visual, né? Sim Tu tem o roteiro que é de comédia O personagem que é cômico E a questão também Porque como o Instagram é uma rede social Enfim, vídeo e foto, né? Eu tenho um cuidado muito grande de fazer uma foto bonita De fazer um tratamento de cor bonito De fazer um áudio bonito De fazer um vídeo realmente cinema, sabe? O mais próximo de cinema possível Só que pras redes sociais Sim, e tanto que Vocês ganharam o prêmio Foi com qual série? Ixi, alguns, mano Com o quarto Hoje já tem 23 indicações Para festivais no Brasil E fora também Para a criação de conteúdo e webseries Pô, então Com o Marcos foi A gente levou Não, a gente levou a indicação De melhor ator de comédia Melhor diretor de comédia No Rio Web Fest A gente concorreu em Miami A gente concorreu também em Los Angeles E Buenos Aires Aí, rapaziada Então tá aqui o cara Tá aqui o Instagram Um quarto, né? Muito bom a galera conhecer A galera não tem muita noção disso, né? Não tem A questão dessa pegada aí do audiovisual Todo o cuidado De linkar o roteiro Com o personagem A piada A trilha A trilha E o visual Porque às vezes a piada tá em como tu mostra ela E não necessariamente como tu fala ela Exatamente, né? Então a comédia tem todas essas nuances Que eu gosto muito de explorar Com outros formatos também Que não só falam Sim E a questão da piada ali também Tem como muito lance de tu pronunciar, né? Às vezes a gente pode Dez pessoas contar a mesma piada Sim Mas só um vai ficar engraçado Uma letra Uma dicção que tu vai pronunciar Aquela letra muda todo o contexto, né? Exatamente Isso que ajuda muito na construção do personagem também Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer rir da forma que tu faz Sim E eu sei que vai ser difícil alguém fazer um marco É, a gente vai querer fazer o marco e não vai ficar Sim, porque ele tem um tempo em cima Entendendo os trijeitos dele Exato Porque ele realmente Ele é uma outra pessoa, assim Ele não é o Diogo Mas ele tem muito de mim também, assim É, e a gente que convive junto com o Marco e o Diogo É muito tipo no estalar de dedo, né? O cara tá aqui falando com o Diogo Vem lá, Marco Já Tipo, não é a mesma pessoa Já não, cara Agora o cara tá aqui, né? Meu irmão Só na boa É, é muito legal Até a voz muda, né? E como que veio a ideia do Marco? De onde é que surgiu o Marco? A inspiração do Marco, do personagem? Olha que legal isso, cara Porque ele foi uma sátira da série Narcos Narcos Que tava rolando É, daí eu fiz Marcos E Marco porque todo mundo me chama Meu nome é Diogo e todo mundo me chama de Diego Diego? Daí a vida toda é Diego Não, meu nome é Diogo, não, Diego Aí tipo É, Marco, Marcos E a... Onde tu tirou a caracterização do personagem mesmo? Ah, cara Eu curto muito a cultura popular brasileira, assim E o samba, o pagode A coisa mais O black music também Bebo muito dessas referências, assim Então foi muito do jeitinho brasileiro, sabe? E é o retrato do brasileiro, né? Cara, é que eu procuro sempre, assim Procuro sempre estudar muito pra passar o mais Sim Mais veracidade possível O mais sincero possível, sabe? Cara, eu sou muito fã Acho que tu também se identifica muito É... Pegada parecida Do Paulinho Gogó e do Agostinho, né? Sim, sim Porra, tem muito disso Desculpa o palavrão, hein? Né? Mas tem muito disso, assim O Agostinho foi um cara que é muito assistente Acho que os dois seriam muito amigos, assim Sim Mas eu vejo que o Agostinho Ele curte mais o brega E o Marcos Eu acho que ele tem um cuidado maior com Como ele se veste Sim Porque o Agostinho também Ele botava uma calça laranja Uma camiseta, tipo Muito extravagante Sim O Marcos é mais combinado Não, o Marcos é mais combinado Ele gosta Ele tem mais esse... É legal Eu também, cara, tenho muita referência do Agostinho E do Paulinho Gogó Que eu sou muito fã Por conta daquela malandragem Daquela resenha deles, né? Sim E que mostra o retrato mesmo, né? Do que é Aquela resenha boa Aquela resenha boa, né? E solta, né? E leve, né, cara? Tem que ser leve Porque não precisa... Tem muita gente que faz rir abaixo Apelando pra xingar ou pro bullying Eu acho que... Eu não concordo com isso E também não é o humor que vocês conhecem É, isso é uma coisa que a gente cuida muito no canal E é uma coisa que a gente já trocou ideia em relação a isso, né? Do humor saudável, né? Tanto que agora tu entrou na Amigae Série com nós Vai participar das próximas temporadas também Que é legal os comentários, né? Feedback também acompanhando Sim, sempre tô vendo Que o... Não é só a criança ou o jovem que senta pra assistir, né? Tipo, a família senta pra ver, né? É muito legal esse feedback que a gente recebe, né? Além do Marcos A série ali O que mais tu trabalha? O que mais tu faz? Além desse lance do Instagram também Da atuação do Marcos Cara, que legal essa pergunta Porque o bolheiro é o cara que diz assim Mano, tem que fazer o Instagram do Marcos Tem que fazer o Instagram do Marcos Tem que explorar o personagem Mas é só uma pessoa que eu não consigo Às vezes fazer só o mesmo personagem Porque, enfim Eu procuro absorver muitas referências E tem coisas que não cabem ao Marcos, sabe? Eu acabo criando outros personagens Pra dar vazão, né? A sentimentos ou até mesmo a ideia, sabe? Sim Então, fora do Marcos tem outros personagens Como o Magambia também Que é o cara da mangueada Da gambiarra, assim Que resolve tudo Nem sempre resolve, mas... Tipo o Magyver Tipo o Magyver Tipo o Magyver Tipo o Magyver Mas a real é sempre Criar personagens novos também Pra explorar a atuação Porque eu gosto muito de... De vestir pessoas diferentes, assim Tipo o Marcos Eu acabo vestindo ele É uma outra pessoa O Magyver também é uma outra Então eu gosto muito disso De me expressar dessa forma E acabo procurando fazer projetos diferentes Pra estar externando nessas coisas Mas acaba a galera pegando um personagem Abraçando o Marcos Sabe que no começo eu também curtia muito esse lance No começo não Eu gosto de tentar fazer... Da atuação Eu gosto muito da atuação, né? E até até o sonho de fazer novela e atuar Ai sim Com a Paola Oliveira, né? Do que mais nada Não, mano Não, cara, não sei até ficar... Mas eu gosto muito desse lance da atuação Eu já tentei alguma coisa de fazer outros personagens Mas a galera enraizou Boleiro, o boleiro, o boleiro, o boleiro, o boleiro É Então, cara, tanto que na rua Eu tô andando normal Alguém vê Pô, o boleiro Depois eu tô andando normal Que passada, hein, pai? É, porque a galera acha que tu é o personagem É Vira isso também É, mas... Então criou muito... E a mesma coisa esse lance do Marco, né? Que eu insisto muito, os caras Vamos fazer o Instagram do Marco O TikTok do Marco Que vai virar esse lado mais comercial do Marco Do Marco, na verdade Porque ele tá... Num quarto hoje ele tá entre os outros cases Mas ele tem um potencial Se mostrou tem um potencial muito bom Pra trabalhar ele Sozinho Sim E eu senti nessa segunda temporada Nessa primeira temporada da Liga Série Que participou na segunda parte A questão que juntou ali O Marco O Dom Chiton O Paulinho Vendo hoje nesse meio da internet Volta um pouco aquele lance Eu senti Chaves Os trapalhões Parece que tá faltando um pouco desse humor pastelão Esse negócio... Esse dia um cara deixou um comentário muito bom no vídeo Ele disse Cara Eu me emocionei com a série Ao mesmo tempo que eu achei emocionante Eu achei idiota E achei muito engraçado Queria dar os parabéns pra vocês Mas eu acho que é esse o tom E tem um tom muito bom também Que é... A galera não é profissional na atuação Exato Tem mais que puxa ali tipo É tu Tem o Will aqui também Sim Tem eu ali que já tem um jeito também Mas tipo a galera é que nem vocês em casa assim O Paulinho é o Paulinho O Paulinho é o Paulinho É ele O Paulinho é o Paulinho 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 É... Ele é muito fenômeno Se tentar lapidar ele vai estragar É... É... E tentar Paulinho Tenta ser... Vamos profissionalizar o negócio Não dá né Vamos profissionalizar o Paulinho O Paulinho tem demais o Paulinho Tem demais É... O Paulinho é fenômeno cara Esse aí... Tá... É... O professor agora entrou com esse lance das frases ali Pegou muito legal É... É... O Didi é o cara também que entrou agora Mas ele tá entendendo o outro lado né Meu... A galera não vê mas o corre do Didi atrás é muito massa Isso... Porque ele é o cara que fica com os roteiros ali E diz ó galera tem que gravar isso aqui agora Olha... A fala não é essa aí não A fala é essa aqui ó Ele é o cara que tá senta ali Enquanto o Will fica na câmera É... E isso a gente vai mostrar também Vai ter um vídeo mostrando aí Da galera A gente faz o roteiro Que rola por trás ali E cara... É... Também acho que é muito... Eu sou muito do lance da atração da energia Que vai trazendo a galera Vai linkando né Que nem entrou o Dodd E aquela... Com os argentinos Uma galera muito legal né É um negócio muito natural né É... Por mais que tipo... Não... Às vezes não adianta ser profissional demais E fugir da realidade né Exato... Do que é realmente Exato... Eu acho que... A galera tá sentindo um... Falta um pouco disso Desse negócio pastelão Que é que nem cara O Chaves tu assiste hoje Tu vai dar risada Tu vai assistir daqui 10 anos Tu vai dar risada É uma coisa atemporal né Não fica... É... Num momento só né É... Então muito... Rapazada... Show de bola o papo com o Diogo É legal a galera conhecer o outro lado né Então o Diogo aí... Já é o Instagram quarto Já segue aí... Confere o trabalho Segue ele aqui também Diogo Severo Segue no Instagram Pra curtir aí... E também o Marco agora vai vir né Claro né Vai vir... O Instagram do Marco Vamos meter no TikTok O Marco dançar os pagodes Vamos cara Eu vou ter que estudar um pouco mais Porque eu sou meio ruim na dança né Mas o legal é que o Marco Não se estressa A galera cara O Marco pode ficar parado Que a galera já... Já agora Então rapaziada Muito legal o papo de hoje Meu parceiro Diogo Cara né O criador do Marco aí Tamo junto Pai Feliz Segunda temporada Diogo vai estar Junto com nós aí Então e se inscreve aí no canal Deixa o like Deixa os comentários aí E vai vir mais resenha Pra vocês conhecerem também O outro lado do professor Paulinho, Didi, Mini Toda a produção A equipe do Boleiro aí Beleza rapaziada Tamo junto Valeu Diogão Obrigado por nos receber aí E é nóis papai Logo logo Quando sair o Instagram As redes sociais do Marco A gente vai divulgar aí Pra galera aí Papai Vai chover de fã Fã clube aí Credo aí meu irmão Quem gostou Comenta aí embaixo aí ó Ah quem quer ver mais Enfim né Gostou da troca de ideia aí Quem achou do conteúdo também né É isso aí Fala aí Marco Se inscreve no canal Se inscreve no canal aí Deixa o like meu irmão No sininho Sininho pra galera Sininho Sininho você sabe né Ah eu to falando dos caras que sabem né Meu irmão Eu não sei nada É nóis Valeu grande Valeu